Centenas de processos relativos à desapropriação para a reforma agrária já passaram pelo Superior Tribunal de Justiça. Tantos julgamentos levaram o tribunal a firmar entendimento sobre o assunto. Seja quando é preciso desapropriar por uma questão de utilidade pública, seja por interesse social. Os detalhes de algumas dessas decisões você confere na reportagem de Carolina Villela. A trilha sonora retrata bem a vida desse agricultor. Foram anos à espera de um pedaço de chão. Da terra, do cultivo dela, brotam o morango, o giló, o pimentão e a dignidade, o mais importante. Aqui, Valdisson redescobriu a profissão que garante o sustento da família. E daqui a gente tira todo o nosso sustento, toda a alimentação das crianças, a melhoria da casa, até a melhoria da própria propriedade, a gente tira da própria propriedade. Então, não vem nada de fora, tudo é tirado daqui de dentro e daqui é que a gente mantém a rotina da família. E tem melhorado bastante nos últimos dois anos, a gente melhorou muito a situação, porque a gente está comercializando, estamos vendendo tanto para o governo quanto para o consumidor final direto. Valdisson é um dos personagens da reforma agrária no país. Como ele, há milhares de outros brasileiros que dependem da agricultura para sobreviver. Produção de alimentos, desenvolvimento rural sustentável, geração de renda. Para muitas famílias, é isso que a terra representa. De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, desde 1994 até o ano passado, mais de 1 milhão e 235 mil pessoas foram assentadas no país. As desapropriações são feitas pelo governo por meio do INCRA. Um dos papéis do Instituto é avaliar se a terra é produtiva, ou seja, se cumpre a função social prevista na Constituição. O procedimento tem início com uma vistoria do INCRA para a verificação do cumprimento da função social por aquela propriedade. Constatado o descumprimento dessa função social, é decretado, então, o interesse social do imóvel para fins de reforma agrária. Esse decreto é editado pelo chefe do Poder Executivo, hoje a presidenta Dilma. Feita a decretação, o INCRA avalia o valor de mercado desse imóvel e, na sequência, ajuizam uma ação de desapropriação, ofertando em juízo o valor de mercado. O judiciário, então, verifica a correção desse procedimento, a avaliação e, em regra, defere a emissão do INCRA na posse. O judiciário tem tido um papel fundamental nesse processo e é ajudado principalmente por dois motivos, interesse social e utilidade pública. No Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, centenas de processos já foram julgados. Decisões que consolidaram o entendimento. Em um dos recursos, o INCRA questionou a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife, que fixou indenização com base na área identificada pela perícia e não segundo o registro da terra. O argumento do Instituto não foi aceito. O relator, ministro César Asfor Rocha, destacou que o valor deve corresponder ao terreno total. Quando o imóvel é desapropriado, e no registro imobiliário, um exemplo grotesco, mil hectares, só que na hora da perícia, na hora da medição, o imóvel mede 1.200 hectares. A regra do STJ é o seguinte, ele deve ser desapropriado por 1.200, que é a área real, mas o expropriado só pode levantar ao final do processo os mil hectares, que é o que estão registrados e que a propriedade está confirmada. Os demais 200 hectares, o valor correspondente, fica depositado à ordem do juízo, cabendo ao interessado regularizar aquele imóvel para que ele possa trasladar o título ao INCRA ou ao ente desapropriante. Em outro julgamento no STJ, o INCRA alegou que a base de cálculo para a incidência dos juros compensatórios seria a diferença entre o preço ofertado em juízo e o valor da indenização. Isso durante o período de vigência da medida provisória, que reduziu os juros a 6% ao ano. O relator concordou. O ministro Mauro Campbell lembrou que a regra foi aplicada entre 1997 e 2011 e que a partir daí o índice passou para 12%. Historicamente ele vinha sendo considerado como 12% ao ano. Teve um período aí, acho que de 1997 a 2001, houve uma medida provisória e que disse que os juros compensatórios vão ser reduzidos a 6% ao ano. Durante aquele período valeu aquilo. Só que quando a medida provisória foi considerada inconstitucional, o juro compensatório voltou a ser 12% ao ano. Alguém há de perguntar. Mas se o imóvel for improdutivo, o entendimento do STJ, majoritário, ainda não é unânimo, mas é majoritário, é o seguinte, o imóvel improdutivo pode se tornar produtivo a qualquer instante. Como você tirou o uso e gozo econômico do proprietário, você tem que indenizar por isso. Durante a análise de um recurso, o ministro Castro Meira entendeu que excluir os juros compensatórios da indenização representaria uma dupla punição para quem já perdeu a terra. A reforma agrária é considerada a democratização da terra, uma maneira de dividir as áreas de forma mais justa. O Estado tem o dever de garantir o acesso às propriedades rurais para quem vive e trabalha nelas. Segundo dados do Movimento Sem Terra, hoje cerca de 200 mil famílias no país moram em assentamentos. No ano passado, o governo federal assentou 22 mil pessoas. Quem já ganhou o pedaço de chão para produzir, não parou de sonhar. A intenção é essa, de virar uma grande produtora rural. Essa é a nossa intenção. Estamos no caminho. Esse é o caminho. Tomara! Caminho que pode estar aí, em meio a toda essa lavoura. Afinal, o ditado popular diz, a gente colhe o que planta. Amém.